Música Eu não conhecia, não tinha nenhuma amizade no plantel, então se chega é difícil, né? E desde o início, o Muricy foi um dos que me ajudaram muito lá. E esse relacionamento cresceu, nossa amizade dentro e fora de campo foi muito bacana. A gente frequentava, ele ia muito lá em casa. E quando eu casei no final de 77, ele veio ao Rio, a gente teve um relacionamento muito bacana, eu agradeço muito. Aí eu sempre falei isso a ele, que foi um dos caras que me ajudaram muito, vocês chegaram em São Paulo, né? Ele chegando do Rio lá para São Paulo, o primeiro cara que ele se introduzou foi comigo, ou seja... E aí se tornamos muito amigos, até que ele se casou e também vim no aniversário, vim no casamento dele do Rio, né? Conheço a família dele, então é um parceiro de muitos anos e agora é legal estar se encontrando, né? Porque é um cara de confiança e é sempre bom, né? Futebol, a gente ver os amigos. A característica do Morissi é de todo número 8, né? O futebol brasileiro naquela época todo do 8 era o cara que jogava futebol, o cara que organizava o time. O Morissi foi um grande jogador, jogava muito bem, habilidade, drible, chegava bem na área, metia bem as bolas. Ah, era um zagueiro que era técnico, sabia jogar. O que o auxiliar técnico, Jaime de Almeida, falaria para o Morissi técnico sobre o Morissi jogador? Dá para jogar no time? Ah, o Morissi jogava mole, cara. Pô, o Morissi foi um 8 fantástico. Jogaria, é um cara que é um zagueiro técnico, né? Que hoje a gente tem bons zagueiros, mas a gente está até precisando de mais zagueiros como o Jaime. Se a gente tiver um jogador dessa característica dele, seria ótimo. Ele está fazendo o que ele fazia como jogador, como técnico, quer dizer, ele é muito bom, muito profissional, uma pessoa muito amiga, muito correta, um cara sério, de palavra. Isso vale pra caramba, então é daquelas coisas que não precisa assinar, nada. O cara combinou contigo uma coisa, ele vai até o fim, então é um cara de confiança. Espero que ele seja muito feliz aqui no clube, porque é o cara que merece. Eu conheço o Rio, mas o Flamengo, ele conhece muito mais do que eu. Está há muitos anos aqui, sabe o que é o Flamengo. Está me ajudando muito no que diz respeito a jogadores, a história do Flamengo também. Então é muito legal ter um cara assim. No caso, ele lá foi cria do São Paulo, então ele conhecia bem o clube. E aqui eu fui cria do Flamengo, fui criado aqui. E a gente vai fazer o possível, para que ele consiga fazer uma caminhada bonita aqui no clube. É um profissional fantástico, uma pessoa muito boa, que eu tenho muito carinho. E ter essa oportunidade de estar junto de novo vai ser muito legal. E ter essa oportunidade de estar junto com o Flamengo.